A 8 anos começou essa mudança verdadeira Isso é muito pouco tempo se pensar na vida inteira Dessa gente que esperava com o coração já cansado Veio então uma mudança Mas pode chamar de Eduardo Ele voou e deixou pra gente A força carinhosa dessa mulher Agora é hora de seguir em frente Não vamos dar marcha ré Se quer um bom motivo basta olhar o que ela faz Pesco a culpa, a escola e o pacto pela paz Mas o sentimento também é um bom caminho Firmeza com paixão, coragem e carinho É Paula, Paula, pra quem usa a razão É Paula, Paula, pra quem ouve o coração Paula, Paula, é pelotas mais feliz É Paula, Paula, tua gente pede pis Onde não havia nada surgiu a esperança Onde precisava fez escola pra criança Tinha sofrimento, tinha sofrimento e ela colocou no cor Paula, Paula, pra quem ouve o coração Paula, Paula, é pelotas mais feliz É Paula, Paula, tua gente pede pis É Paula, Paula, pra quem usa a razão É Paula, Paula, pra quem ouve o coração É Paula, Paula, é pelotas mais feliz É Paula, Paula, tua gente pede pis É Paula Paula Pelotas, nossa cidade Terra dos nossos sonhos Quero te ver linda de novo Pelotas pra todo o povo Uma nova esperança De vida e democracia É a mudança que nos move Essa nova energia É Ivan Prefeito É Ivan Prefeito É e vamos lá E vamos juntos E vamos nessa E vamos 13 Pra Pelotas mudar Não faz muito sentido Não consigo entender Por que continuar com quem não liga pra você O centro já tem obra Tá sendo bem cuidado Segue tudo abandonado Nós somos maioria, podemos decidir Vamos com Ivan e a Sandra Lee E vamos juntos E vamos nessa E vamos 13 Pra Pelotas mudar E vamos juntos E vamos nessa E vamos 13 Pra Pelotas mudar Chegou a hora Vamos lá Mostrar que a nossa cidade Está voltando a acreditar Numa mudança de verdade Que faça daqui aquele lugar Que o teu povo merece Pois quem vive nas vilas e bairros Os governos sempre esquecem Daquela cidade mais doce Do sorriso que o povo tem Torne a esperança pra Pelotas De tantas histórias Que me faz tão bem Chegado velho eu quero um novo Um jovem trabalhador Pra cuidar da nossa gente Torne 40 Prefeito Por mais emprego Educação Mais saúde Segurança Quero Tony Prefeito 40 Agora é hora da mudança É prefeito É Tony 40 Se a gente quer acontecer A gente precisa sonhar Nenhuma mudança acontece Se a gente não lutar Tá na hora de amanhecer Com o pessoal colorindo a cidade Pelotas merece respeito E dignidade Recomeçar é possível Com garra e determinação 50 na prefeitura É a solução Canta meu povo Canta Exerce o teu direito Júlio e Dani 50 Simbolizam o povo eleito Em 15 de novembro Vote Pelotas precisa entrar no rumo certo Cuidar da nossa gente Olhar mais de perto Entender Que eles já tiveram muito tempo Pra realizar Não dá mais pra esperar Chegou a nossa vez É o Dan É doze pra sorrir de novo É Mabel Pra ver feliz o nosso povo É Dan e Mabel É doze pra olhar pra frente É doze pra ser diferente Pra entender o presente É preciso conhecer o passado E ter vontade de andar pra frente Bora andar Que quem tá aí tá mais insatisfeito E não vai lutar pelo direito da gente Que sente no peito O peso de carregar a cidade nas costas Proposta e participação É o que eu quero como solução Meu irmão Viva a cidade Igualdade Equidade E diversidade Viva a fragata Viva a Z3 E o Arial Viva a Zé Viva a Maria Viva a Colônia Viva o centro E Viva o Laranjal Eu dou meu Viva pro Dan E pra Mabel Que tem habilidade pra encarar A verdade de frente A realidade presente Com energia pra lutar e mudar E você vai ficar até quando levando porrada a porrada sem fazer nada Muda de atitude Muda o voto Muda a sintonia Que apesar de hoje e amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia É o Dan É doze pra sorrir de novo É Mabel Pra ver feliz o nosso povo É Dan e Mabel É doze pra olhar pra frente É doze pra ser diferente É o Dan É doze pra sorrir de novo É Dan É doze pra olhar pra frente É doze pra olhar pra frente É doze pra ser diferente É doze pra ser diferente